Fala aí galera, beleza, isso aqui é o Felipe Cacento, segundo vídeo de Badbox Fala aí galera, vocês me ligam muito, então eu vou jogar aqui, essa vez eu morro para tempo, se tá, só que é só pensar aqui no discote, beleza Bom, eu soco o açougue, galera Bom, vamos esperar Bom, o plano para eu saco é para a cama com o amarelo, galera Será que eu vou ter que esperar aqui para eu pegar diamantes? Eu estou comendo só que nem diamantes aqui O outro time saco é para lá, mas vou começar aqui para sempre a correcinha Fala 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 Vamos lá com a amarela que só foi excluída. Droga, promenos a quebrei a má a cama que se me feche, galera. Droga, promenos a quebrei a má a cama que se me feche, galera. Vamos lá. 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 você morreu? Marka Uma�da! Ollie, o que eu estou podendo dar você? Já temos o amarelo, que a cama com o amarelo sai aqui, vamos passar os dois últimos que faltam, aí a casa tem um descaiu. Ah, pera. Eu vou pro meio pra ver se não estão lá. Eu já sei que eles nem cabem na pássica deles. Eu vou pro meio pra ver se não estão lá. Eu vou pro meio pra ver se não estão lá. Eu vou pro meio pra ver se não estão lá. Eu vou pro meio克ung. Tá boa pra ver? O que é isso? O que é isso? Espertinhos! Já sabemos aonde eles estão! Que é os vagabundinhos! O que é isso? 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 Vai! Vai! O que é isso? O que é isso? Galera! Vou ficando com esse vídeo por aqui! Se gostaram, deixe seu like! Se não for inscrito, se inscrevam no canal! Falou! Tchau! 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 Tchau!